Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui fica essa dica que apesar de parecer simples de resolver, talvez você não encontre a opção, porque já é a terceira vez que isso acontece e agora que eu observei que nem sempre a opção vai estar disponível aqui onde eu vou mostrar. Então tipo assim, por você entrou aí no canal do YouTube, seja tipo você trocou de navegador ou às vezes fez login em uma outra conta e você percebeu que tipo todas as opções estão em inglês, as opções do próprio site aqui e tal. Ao abrir aqui está tudo em inglês e também ao entrar aqui nessas opções. O que eu observei foi o seguinte, tem hora que aparece a opção para resolver isso, ou seja, mudar para o português, logo acessando aqui. Então pode ver que seria essa opção, ó, Language, Inglês, aqui está English. Aí você vai simplesmente procurar o português Brasil aqui e vai resolver. Só que caso, caso você venha aqui, clique e só esteja mostrando essas cinco primeiras opções, o que você vai fazer? Você vai vir aqui deste outro lado esquerdo e você vai clicar aqui, ó, em Your Channel. Ok? Aí você vai ser direcionado para a página do seu canal e aí sim aparece a opção. Ok? Eu observei isso que algumas vezes acontece de eu trocar de conta, só que ao vir aqui, não tem, só aparece essas cinco opções aqui. Aí a pessoa entra aqui, não encontra aqui, daí ela vai procurar aqui embaixo, ó, e aqui embaixo tem mais opções, quer ver? Embaixo, ó. Aí ela entra em Settings, vai para cá, vai para lá e acaba não encontrando a opção. Então, então, se não estiver aparecendo aqui, você acessa lá a opção Your Channel e simplesmente muda, ok? Agora, caso o seu já esteja aparecendo, é simplesmente vir aqui, ó, e selecionar aqui o português do Brasil. Ele automaticamente, ele vai mudar. Isso acontece geralmente quando você troca de navegador ou troca de... de conta, se você utiliza mais de uma conta no YouTube. Vendo agora aqui, está tudo em português. E também todas as opções aqui estão em português, ok? Então é isso, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou! Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL